Netinho, Netinho Brito Vai, vai, vai Vai voltar atrás Vai voltar atrás Vai, 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 vai voltar atrás Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Você falou que me amava assim Acreditei no que você falou A nossa cama está vazia Quando vem a noite fria eu abraço o cobertor Vai, 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 vai voltar atrás Vai, 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 vai voltar atrás Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Não sei por onde anda Com quem você está A esperança não morre Você vai voltar Vai, vai, vai Vai voltar atrás Vai, vai, vai Vai voltar atrás Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Vai, vai, vai Vai voltar atrás Vai, vai, vai Vai voltar atrás Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Sem teu amor eu não vivo, eu sofro demais Você calou a minha voz Acabando entre nós A sede de se amar Mas me deixa eu te beijar Te abraçar Te abraçar teu corpo inteiro E matar esse desejo meu Nunca destrua o que é seu Vem sorrindo só pra mim Vem viver o nosso amor Vem ficar até o fim Deixa brotar como uma flor Vem crescer no meu jardim Se eu fosse um passarinho Se eu fosse um passarinho Queria só voar Voar pro mundo inteiro Procurando seu roteiro Pra poder te encontrar Construir o nosso ninho Nosso ninho de amor Entre beijos e carinho Te querendo, te amando Vai crescendo, vai crescendo Vai crescendo a nossa flor Se eu fosse um passarinho Queria só voar Voar pro mundo inteiro Procurando seu roteiro Pra poder te encontrar Construir o nosso ninho Nosso ninho de amor Entre beijos e carinho Entre beijos e carinho Te querendo, te amando Vai crescendo a nossa flor Que plantamos no jardim Você calou a minha voz Acabando entre nós A sede de se amar Mas me deixa eu te beijar Mas me deixa eu te beijar Te abraçar teu corpo inteiro E matar esse desejo meu Nunca destrua o que é seu Vem sorrindo só pra mim Vem viver o nosso amor Vem ficar até o fim Deixa brotar como uma flor Vem crescer no meu jardim Se eu fosse um passarinho Queria só voar Voar pro mundo inteiro Procurando seu roteiro Pra poder te encontrar Pra poder te encontrar Construir o nosso ninho Nosso ninho Nosso ninho de amor Entre beijos e carinho Te querendo, te amando Vai crescendo nossa flor Se eu fosse um passarinho Queria só voar Queria só voar Voar pro mundo inteiro Procurando seu roteiro Pra poder te encontrar Construir o nosso ninho Nosso ninho de amor Entre beijos e carinho Te querendo, te amando Vai crescendo a nossa flor Que plantamos no jardim Música 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 Os meus amigos falam Que eu sou o cara legal Mas é só você e ele Que levanta o meu astral Você joga o seu charme Pra mostrar quem você é Com sorriso de menina Olhar meigo de mulher De uma mulher que sabe o que quer Beijo sua boca Minha mão boba Tira sua roupa Em um minuto acende sua chama E em meus braços te levo pra cama Beijo na boca É uma coisa que te deixa louca Você tem um beijo ardente Café e mulher só serve quente Do seu amor sou dependente Os meus amigos falam Que eu sou o cara legal Mas é só você e ele Que levanta o meu astral Você joga o seu charme Pra mostrar quem você é Com sorriso de menina Olhar meigo de mulher De uma mulher Que sabe o que quer Beijo sua boca Minha mão boba Tira sua roupa Em um minuto acende sua chama Em um minuto acende sua chama E em meus braços te levo pra cama Beijo na boca é uma coisa que te deixa louca Você tem um beijo na boca Você tem um beijo ardente Café e mulher só serve quente Só serve quente Do seu amor sou dependente Beijo sua boca Minha mão boba Tira sua roupa Tira sua roupa Tira sua roupa Em um minuto acende sua chama Em um minuto acende sua chama E em meus braços te levo pra cama Beijo na boca é uma coisa que te deixa louca Você tem um beijo ardente Café e mulher só serve quente Do seu amor sou dependente Do seu amor sou dependente Legenda Adriana Zanotto